É só uma obra que nós vamos executar aqui no município, uma ponte de 4,5 metros de largura por 9 de comprimento, mas com capacidade para escoamento de safra, gado, alunos que também usam ali a rede escolar, usam essa ponte para trazer os alunos para o município e fica um serviço garantido, é um serviço que a gente é acostumado a fazer. A garantia de peso dela é de 15 toneladas, mas sabemos que o pessoal quando usa excede um pouco, mas ela tem suporte, a gente já faz de uma forma que ela tenha suporte para resistir mais uma carga maior. Executando essa obra vai ficar bom para o município, bom para a população, bom para aqueles que usam aquela estrada ali no Arara, está escoando as suas mercadorias, trazendo tanto para a cidade como para outras regiões e a gente vai esforçar para que o serviço fique de qualidade, um serviço de primeira que a gente já é do ramo há muitos anos. Obrigado por assistir.